Apesar do visual ser Pocket, o gameplay é denso, tem muitas camadas, então eu acho que o Pocket Brave é mais do que ele aparenta ser um Venom. Muito mais. É, a ideia surgiu lá em 2018, a ideia do jogo, a ideia desse mundo, desse universo, é um embriãozinho dela pelo menos, né mano? Sim, a história gira em torno de uma família que é baseado nos Greys. É, eu me amarro em MMA, né, luta em geral, de verdade, no videogame, meu Antônio tá fazendo jogo de luta, então aqui no Brasil tem uma família conceituadíssima, os Greys, e eu já li muitas coisas sobre eles, então de certa maneira, me baseando nos Greys, e também, irmão, não sei se eu já te falei isso, no Art of Fight, no Stakazak, já valeu, né? Sim, sim, já, você já fez paralelo. De alguma forma também, é um Art of Fight com os Greys, tá ligado? Então, é, nasceu daí, dois irmãos, são três irmãos, de uma tragédia que aconteceu na família deles, do que aquilo gerou em cada um deles, como cada um deles reagiu. Reagiu de uma forma, então, isso gerou ramificações, que disso daí, a história se desenvolveu e deu espaço pra outros personagens agregarem essa história e terem um espaço tão importante quanto os três, sabe? A família Silva, Romero, Hadassi, mais um. Tudo começou com esses três, mas eles não são os protagonistas, tipo, um deles não é o protagonista, a gente não trouxe um deles pra se tornar o protagonista, sim. Conforme diziam lá, da história, das coisas, do contexto que a gente estava inserido, das coisas que a gente queria alcançar, apesar de você sempre ter dito que sempre um desses três, tudo surgiu em torno dele, mas ele não é o protagonista. E isso, eu acho que é uma coisa legal, porque, apesar da família Silva, o protagonista, de fato, do jogo é o Nuno, né? A gente vai acompanhar a jornada dele, vai entender o que aconteceu com ele, quais são as suas motivações, os seus objetivos, e com isso, outros personagens importantes vão entrar no caminho dele, ele também vai entrar no caminho de outros personagens, né? Então, eu acredito, assim, que apesar do centro da origem ter sido a família Silva, a gente está construindo algo que eu realmente acredito que está sendo muito bem pensado, muito bem estruturado. Quando a gente vai ver os personagens que a gente tem, os mais de 30, é um ou outro que tem uma importância média, um ou outro, porque todos eles são muito bem trabalhados dentro daquilo que a gente construiu, muito bem elaborados, construídos, pra gente poder fazer jogos, pra gente não parar no pop-to-be-a-da. Ah, inspirações, sem dúvida, The King of Fighters e Street Fighter. Com certeza, sem sombra de dúvida. A base. A base, a gente jogou no fliperama. Bom, pelo menos pra mim, Alpha 2, que eu joguei demais, e The King of Fighters 97, que foi um marco pra mim, assim, e depois o 2000. São, assim, na parte de The King, são os que me marcaram, que eu levo como referência em arte, né, audiovisual, tudo assim, pra mim, é uma referência muito grande. É, pra mim, o primeiro foi o Real Bolt, Real Bolt com o Tofury. Pô, eu jogava Master System, mano. Sonic, tá ligado? No Master System, né? Pô, eu fui ver o Real Bolt no fliperama, mano, aquilo ali foi tipo, uau, tá ligado? E, pô, me apaixonei, queria ir pro fliperama direto, mano. Aí, depois do Real Bolt, foi a minha primeira, que eu me apaixonei, assim, eu comecei a jogar o KOF 97. Joguei muito, adorei, a história me envolveu, sabe? Cara, bom demais. Aí, depois veio o 98, e aí foi o que eu mais joguei, tipo assim, talvez um dos que eu mais joguei, junto com o 2002, tipo assim, pra jogar mesmo, pra aprender as coisas e tal. 2000, adorei o 2000. E Street Fighter, eu joguei principalmente o Alpha 3. Joguei o 2, obviamente. Joguei o 3, mas o Alpha 3 foi o que eu mais gostei na época, tinha... Cara, eu gostava. Eu lembro que o pessoal falava que eu preferia o 2, mas eu preferia o 3, eu gostava de o Alpha 3. Então, cara, eu lembro na época, mano, quando eu te mostrei algumas ideias dos personagens, lembra? Cara, tu pegou cada referência dos anos 80, 90, tipo assim, inusitadas. Pô, eu pensei esse personagem assim. Alguns personagens eram por referência mesmo, outros eram até pensando comercialmente já, né? Já pensando comercialmente. Eu quero esse personagem que tenha isso, porque isso aqui, ó, esse aqui... Um dia pode virar um bonequinho, um... Um acessório. Um acessório, o... O Archer, bem, eu vejo o começo, falei, cara, eu quero que ele tenha uma chanca. Um dia, quem sabe a gente cresça, quem sabe um dia a gente venda isso, sabe? Que bom que a gente cresceu, né? Não é mais criança. Não é mais criança.